Ajudaram o adversário a fazer história. O 15 nunca tinha passado da primeira fase da Copa do Brasil. O Nhoquim, como é chamado por lá, marcou o gol no início do segundo tempo. A juventude segurava lá atrás como podia e teve a melhor chance com o Renato Cajá. Jean Natal, pé esquerdo, bateu direto na direção. Gol! O São Luís dominou o jogo na primeira etapa. Aos 12 minutos, Elias chutou e acertou a trave. Jean Carlos contra Diego, autorizou o árbitro, partiu, camisa 10 do Timbu. Jean Carlos na bola, partiu, bateu para o gol! Carregou Jean Carlos, ele bate bem ali da entrada da grande área. Defendeu o goleiro a chance, Matheus Carvalho! Gol! Lá vai o Bruno para a cobrança, levantamento, olha o cabe, desviou o toque do Pedro. Gol! O Tiguar rolou atrás para o Vinícius Baiano, ajeitou para o Carlos Alberto. Aí o Carlos Alberto traz para o pé direito, bateu para o gol! Gol! Aos 32, olha o erro, vem o Paraná. É avançando o Thiago, invadiu a grande área, bateu! Gol! Voltação na pequena área, ali do Palmas, Juninho. O bruxo é mais aberto, teve ali a furada, bateu! Gol! Logo aos 15 minutos, Fabrício Neguinho cruzou na medida para o Deon. 1 a 0, Bahia de Feira. Adivinha só quem fez o segundo. Menezes, Bahia de Feira, 2 a 0. Do outro lado, teve mais do Tremendão. Jarbas, de fora da área, mandou no cantinho. 3 a 0. Já no finalzinho, saiu o gol dos visitantes, com Cauê, que acertou um chutaço. 1 a 0. Camisa 12 do Manaus. E olha essa bola do jogador, vai marcar o Manaus. Rocinha apontou, atirou! Gol! Chega por aqui o Ayrton, que levanta na área. Gol! Tem o Raul Prata, que vai com a direita, batida, travessão, voltou! Gol! A cobrança, lançamento do Zé Matheus, para a área de cabeça! Gol! Olha a equipe do Futebol Estrela, vai pintar o gol! Gol! Saiada! Ficou para o garotão na camisa 7, o Emerson, colou o cruzamento. Boa bola! Subiu o livre, vai pintar o empate! Gol! Já cobrado, tem pressa. Quem sabe agora, cruzamento rasteirinho, passou por todo mundo! Gol! 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 Fábio, deu uma olhadinha para o gol, viu onde ele estava. Olha a bola para a área, um desvio para o gol! Gol! Traquinho, a bola não chegou direito na área. Brigou pela bola, bateu! Gol! Levou para o pé canhoto, a marcação está em cima, devolveu com o Maurício de esquerda, o toque para o gol! Gol! Gol, Alex! Tentou jogar para a área, batida do Stanley! Gol! Saiu não! Lançamento na área, tentativa do desvio! Gol! Marcos Aurélio na cobrança, Marcos na cobrança! Gol! Gol! Negócioices! Parabéns. É ele? É ele mesmo na cobra. O primeiro autorizado, tá liberado pra cobrança, vai partir de pé direito, Thiago Ribeiro bateu. Gol! O primeiro Lucas autorizado, pé direito, partiu, bola fechada, olha o toque. Gol! Diego Gonçalves passou bem Levou pelo meio, pode arriscar o chute Bateu direto, que golaço Gol Um dos do primeiro tempo E o Motoclube já levando perigo Cruzamento aqui de cabeça Gol Boa bola Lá vem o Moto com perigo mais uma vez pela esquerda Bola cruzada Gol Nenê na cobrança Nenê contra Saulo Partiu Nenê, bateu o pênalti Gol Autoriza o juiz Apita Nenê no capricho Gol Cruzamento na direção do Digão Toque de cabeça Gol Esticou na frente Para o Marcos Paulo, no mano a mano Ajeitou, é para bater para o gol Marcos Paulo não finalizou Chutou no canto Gol Gol Ferrares tocou para o Kaiser Tem cruzamento Nenê, cadê um toque na bola Sobrou Gol Vai que eu caia Vai que eu caia Vai que eu caia Vai que eu ac значит Vamos botar o que a gente Aí o toque é bom, a chegada da Chape, GOOOOOOOL! Já disparou ali o Foguinho, vai carregando na entrada da área, Foguinho bateu, GOOOOOOOL! O Bangu alça a bola com o Rodrigo, vem o toque de cabeça, GOOOOOOOL! Não esqueci do pensamento do Gonzalez não, é de Ciola, fez o cruzamento, a chance do empate, GOOOOOOOL! Olha o escanteio, fez o corte a zaga, ela volta, olha a bola na área, bateu! GOOOOOOOL! Bilal, invadiu a área, pé direito, vai entrar, olha o corte, tá viva! GOOOOOOOL! Volta pro Vina, domina! Boa bola do Vina, bateu! GOOOOOOOL! Rebote ainda com a Imperatriz, o chute vem de fora, a bola levou perigo! Vai na linha de fundo, pra cima do Marcelo, tentou o cruzamento, não deu, tentou a cabeçada pro Suarez, olha o chute do seu pé, olha o GOOOOOOOL! A capacidade dos jogadores, melhorar a equipe, que foi muito mal no gauchão! E olha o Roger, e olha o Roger, põe a bola pra trás, pro João Paulo! GOOOOOOOL! Camisa 10, Mossoró, Mattione, cruzamento lá na venda, toca de cabeça! GOOOOOOOL! Projetou, pé direito, cruzamento pro Diego Ivo, jogou pra própria área, tentativa do Roger, girou de pé direito! GOOOOOOOL! 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 Cantinho cobra a falta e Diego Ceará escora, para fazer 1 a 0, afogados! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Diego Ceará recebe, dribla Dida e com o gol vazio amplia, 2 a 0! GOOOOOOOL! 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 A bola é cruzada e Douglas fecha o placar, final, afogados classificado, 3. Atlético, eliminado, 0! Fábio Júnior recebeu, levou pro pé esquerdo, tenta bater, na rede, pelo lado de fora! Ele vai leva! Ele vai leva! GOOOOOOOL! De volta, você vê que esse movimento, o Leandro também, o Reinaldo Lobo, o Reinaldo Lobo é o número 3, levantamento, olha o toque! GOOOOOOOL! Tava ali cumprida só, papel tático Dalis Magno, recebe Balançou o corpo, tocou pro cano Pode fazer, bateu Gol Recebe Ricardo Luz Levantou a bola pro segundo Pau Gol Perdeu 24 Aqui vem o Santo André de novo Guilherme Garreia, vem cruzamento pro Ronaldo Gol Gol Faz o giro, traz pro meio, mete bola no Garreia Outra vez pro Branquinho, linda bola Branquinho, golaço E o Paulo Roberto tomou o cartão E o Branquinho vai fazer outro golaço Gol Vem Criciúma Já já, faz o passe de lado Bola pro André Gol Gilberto Abriu na direita Agora tá valendo Lá vem o Goiás e o cruzamento pro meio Essa Dominou E bolão Pelo alto Tá valendo No meio Marcinho Gol Golou pro Claudinho Puxou pra direita Mateu Goleiro soltou Gol Da Ferroviária O Soares não tem mais como mexer Olha a bola escapada Vai sobrar pro Igor Cara a cara Preparou Mateu Gol Quem sabe agora O grito de gol do torcedor do Águia Negra Vem Salomão pra bola Bateu no primeiro O pau Desviu A bola tocando a trava E vai entrando Pro gol Ele evita a saída Piraninha de fundo Chegou Vai tocar Vem pra entrada Daria morotocada Aqui O zagueiro desceu Pro gol Com o Lucas Lucas recebe Pra equipe do Sampaio Corrêa E vem ligação Direta Pro campo De ataca Morotocada Pro gol Vem pra bola Na perna canhota Autorizar o partido Levantou Na primeira Estrada Torre de cabeça E o gol Gol E olha o time do operário Vem descendo Busta Mantebola Pro meio Na cara No gol Bateu E o gol Gol No meu campo Como a gente percebe Olha o Bustamante Roubou A bola do Jonathan Saiu na cara Do gol Bateu Gol Apareceu dessa vez O Rodolfo Olha a batida Pro gol Gol Na dividida Bola vem sobrando Pode pintar Ali para o peixe da Amazônia Preparou o Diego Olha a batida Pro gol Gol A marcação fecha Ele rola atrás Daniel Costa Preparou Mandou pro gol Desvio Gol Bruno Alves Cruzou Vem o chute Vem o chute colocado Olha a batida Pode ficar na frente Autorizado Vem a cobrança Defende Carlos Pode colocar o Juventude Na frente Partiu É de Carlos Partiu Diego Jussani Carimba o gol Bruno Alves Pro Juventude Autorizado Bruno Alves Autorizado Tem que fazer pro 15 Manter vivo Valfrido Bateu Alto Ele contra o goleiro Mota John Lennon No canto Paulão Autorizado Paulão Cobrou Pro gol Iago Pro Juventude Partiu na cobrança E ele Pra manter o 15 Vivo Tem que acertar Tem que marcar Cadu Bateu Defendeu E a bola entrou Que cobrança De pênalti é essa Kaique Valdívia Bateu E também O Bruno tem que fazer Autorizado Partiu Partiu No cantinho Marcelo Carné Vem pra bola Marcelo Carné E faz também É a vez do Mota Agora os goleiros definindo Tem que fazer o 15 Errou o Mota E o Juventude avança E o Juventude avança Agora o prale Brava o nosso Ele é uma Pá派 Dê Boa Mandando Primeira 话 Do Bagam Então Homem Os tupes Tem que dar Então Entra Eles não Taur T menstrua E o Paiva levou para o pé direito, rolou para o Jean Carlos! GOOOOOOOL! Pé direito bateu, GATITO FERNANDE! Luiz Fernando partiu para a bola, é pé direito, DEFENDER! Copa do Brasil valendo vaga na próxima fase, Jonathan pé direito e é GOOOOOOOL! Autorizado Bruno Nazário, partiu, pé esquerdo, na trave entrou, é GOOOOOOOL! Tá 3 a 2, Josa partiu, pé esquerdo, GOOOOOOOL! Nos aflitos em todo o Brasil, Danilo Marcelos partiu, pé esquerdo, GOOOOOOOL! Para fazer a cobrança, autorizado, partiu Paiva, bateu, DEFESA! Sabe de quem? GATITO! Olha só que boa, bola na frente, chegou o Leoporto, GOOOOOOOL! Também o Capone, Cazumba, golaço, GOOOOOOOL! Que baita defesa do Alain, vem na bola de novo, GOOOOOOOL! Que agora precisa de um gol para levar para os pênaltis, vem cruzamento, GOOOOOOOL! Na esquerda, é o Renan Bresset com a direita, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Lá na galera, Thiago Alagoano recebeu, tem o Edu no meio, Thiago Alagoano bateu, GOOOOOOOL! Vamos ver lá, a cobrança da falta, vem bola na primeira, trave, passou direto, GOOOOOOOL! A tentativa, sobrou, GOOOOOOOL! Acelerando o Edu no cruzamento para o Thiago Alagoano, desvio, GOOOOOOOL! Sobra a bola para o Alexandro, mandou para dentro da área, escorado do Alagoano para o Alexandro, cruzou, Thiago Alagoano vai fazer, sobrou para o Edu! Vai o Gandão! Gandão, passou, cruzou, GOOOOOOOL! E ainda o Moreno, o João Lucas, o Thiago, vem a cobrança do Machado, João Lucas de cabeça, GOOOOOOOL! Parou, segurou, rolou para o Yuri na área, buscou o drible, a batida do Caldeci, GOOOOOOOL! Fábio, ídolo do Cruzeiro, lá vai o Gindre, correu para a bola, bateu, GOOOOOOOL! Do Boa Esporte! De olho na bola, correu para a bola, para bater de pé direito, no gol! Lá vai Chiquinho, vai correr para a bola o Chiquinho com o pé direito! A bola, Machado correu para bater, no gol! Iuri escolhendo aonde vai bater, vai para a bola, fica meio de lado, Iuri bateu, Fábio! O goleiro se mexe, Everton Felipe vai bater, paradinha, correu para a bola com o pé direito, no gol! Contra o ídolo do Cruzeiro, Jefferson correu, olhou para a bola, bateu e mandou para o gol! Garoto Marco Antônio quem vai cobrar, correu Marco Antônio com o pé direito, por cima do gol! Carlinhos contra Fábio, já se ouviu o apito, Carlinhos correu para a bola, no gol! E é gol do Boa! Vai para a bola o capitão do Cruzeiro, Léo na batida, para o gol! Que vai para a cobrança, contra o Fábio, Ferreira correu, bateu por cima! Maurício fica de lado para a bola, lá vai o garoto, Maurício na batida, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Lentamente, ele na bola, pé direito! GOOOOOOOL! Conta da falta, demora para a cobrança e o levantamento, buscando a segunda trava, subiu para a bola, a bola na área! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! E se posiciona, de lado, Eric na bola, pé direito! E na segunda etapa, Alex Maranhão, pé esquerdo, bateu forte! Igor, Igor, pé esquerdo, no centro do gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Ele na bola, correu para a cobrança, bateu bem no cantinho! Gabriel Leite, Léo Gamalho, na bola, Léo Gamalho! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Zagueiro e capitão do Pai Sandor, Micael defendeu! Pressão do Gabriel Leite, Carlos Jatobá na bola, e o gol dos chances! Elielton, Elielton! E o gol, Rafael Longhene, Longhene, pé direito, pé direito! Subiu, Feijão ia ficando com a bola, Lucas ajeitou, a chance do Figueiresse! GOOOOOOOL! Na linha de fundo, Gilberto tocou para trás, passou, bateu para o gol, Marcos Paulo lá dentro! GOOOOOOOL! Para a bola, Nenê, perna esquerda, bateu lá dentro! GOOOOOOOL! Então, melhorou em relação ao time do ano passado, claro que para a Sariaga falta muita coisa. E aí a chance é boa, Renato Kaiser! GOOOOOOOL! Se levado ao hospital aqui, o cruzamento é feito! GOOOOOOOL! Chiquinho é experiente, é canhoto, vai para a bola, Chiquinho bateu, Kozliski! Cleiton, partiu, o canhoto, Mateuzinho, na trave para o gol! Canhoto, Fabiano, a segunda cobrança do Santa, partiu para a bola, Fabiano! Vai para a bola, autorizado, Renato Kaiser partiu, bateu para o gol! Autorizado, agora sim, partiu, pé direito, gol! Mateus Vargas, vai para a cobrança! Santa vai para a cobrança, partiu para o lado, a pé direito, a cobrança para o gol! Contra Maicon Cleiton, ele agora trocou o canto, sugeriu o canto esquerdo ali para o Júnior Brandão! Kozliski foi lá no cantinho esquerdo, veio no canto direito, autorizado a cobrança, o William Alves em cima do Kozliski! O Catelli, correu para a bola, perna direita, bateu lá dentro! O goleiro artilheiro, pressão em cima dele, correu para a bola, Fabio bateu! Correu para a bola, perna direita, bateu! Autorizado, Marcão! No centro do gol, Rocher! No penalti do São José, Elias no gol, correu para a bola! Tailão! Tailão, paradinha, bateu! No serviço, Mateuzinho, foi para cima, bateu para o gol! Correu para a bola, bateu, Fabio pegou! Perna esquerda, bateu, Elias voou! Correu para a bola, perna esquerda, bateu, defendeu de novo! Cruzado correu para a bola, bateu lá dentro! Stoffer marca o gol da classificação! Peguei, eu peguei, pegou muito! Leandro Cavalho, na frente, velocidade, botou na frente e bateu para o gol! Gol! A bola, Klaus, Luiz Otávio perdeu, Bruno Paraíba rolou, De Paula! E é gol! Concentrado, partiu, Bergson! E é gol! Autorizado, Roberto, partiu para a bola e é gol! Partiu para a bola, Samuel e é gol! É a segunda essa do time do Oeste, De Paula e é gol! Eduardo Broque toma até pouca distância, partiu, Broque e é gol! Passinho para o lado, ou vai assim mesmo? Vai assim ó, devagarinho contra o Fernando Praes, uma eternidade para chegar na bola, defendeu! Renato vai para a bola, já autorizado, partiu Felipe Silva e é gol! Renato está na próxima fase, Mantuan partiu para a bola no travessão! E é gol! 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 Roger para a cobrança Correu, bateu Gol Bate o Dimba, pé direito, bateu Gol Já autorizado, João Paulo Parou, bateu Canhoto, Biancucci Paradinha, bateu Biancucci Autorizado, Zanoncelo Correu, bateu Gol Gilzinho Pra fora Não sai da área, Dauan Paradinha, Dauan Ele contra Ivan Mar Henrique, correu, bateu Gol Próxima fase, partiu Bruno Paradinha, bateu Bruno Gol Como o último recurso, né? Olha o chute do Cantinho Gol Gol Agora jogando com dois zagueiros Tem a cobrança do Otero na área Pequena área A batida do Johan Tá viva, a bola pro gol Gol De cabeça ganhou o Filipe Ganhou do Arana E foi pra cima Entrou na área Limpou Vai bater Gol Guilherme Guilherme Arana Vai jogar pra área Conseguiu o cruzamento da pequena área E desvio pro gol 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 Vai pra bola Bateu Bateu Defendeu Vai pra cobrança Talisson E é gol da fora Deu aquela respirada Vai pra bola Olha os fixos do goleiro Nathana batida Pra fora William Corre pra bola Correu, bateu No gol Que já pegou duas Savarino Correu, bateu No canto É gol Do Atlético Do lado do Atlético Aposta em Michael Filipe correu Bateu Aí o Guga Tomou muita distância Pra batida Fica ali meio lateralmente Em relação a bola Correu o Guga Na cobrança Pro gol Rodrigo Vai pra batida Correu o Rodrigo Parou Correu pra bola Bateu Mandou no gol Ele contra o Alaph Arana Na cobrança Eduardo Ere Correu pra bater Com o pé direito E o gol No prumo Igor Rabelo Igor Rabelo Vai cobrar Com o pé direito Com muita categoria Se perder acaba Se fizer continua Lá vai o Diego Teles Na batida Na Fez um gol Durante o jogo Gabriel Correu o zagueiro Do Atlético Na batida Pra fora Lá vai o Everton Vai bater Com o pé direito Bateu Gol Marrone Na linha de fundo O Cano pediu Tem cruzamento Na direção Do Cano Gol Parte o cruzamento Ela viaja Vai pelo alto Lá na grande Era subiu Rafael Vai passando Vai entrando Gol Aviso os jogadores Bessa partiu Bateu Gol Logo no início Da partida Enan abriu o placar Aos 18 minutos Os visitantes Empataram com Salomão De pênalti A locomotiva Passou a frente Com Tony Aos 44 Claudinho ampliou Com seu primeiro gol No profissional No minuto seguinte O mesmo Claudinho Aproveita a atrapalhada Do goleiro Para fazer mais um O zagueiro Max Dá uma de atacante Domina no peito E bate no canto direito O Águia Negra Tenta esboçar reação Com Pedro Que diminui Felipe erra a batida Mas no rebote Manda para o fundo Das redes O resultado Girou o Rodolfo Juninho domina Levantou de pé direito Segunda trave O desvio Para o meio Vai passando Rodolfo Gol Abriu com Ademir Levantamento Rodolfo Tentou o desvio Sobrou Gol O Santos briga pelo rebote Melhor para o Lele Tocou para o Meio Tocou para o Meio O Augusto Olha o Zé Eduardo Dominou Bateu Gol Partiu Renan Luiz Foi para a bola Luiz Carlos Pegou Pode decidir Pode definir a classificação Lá vai Samuel Santos Partiu Bateu Gol Gol O Lá vai Tem o Nazário pedindo Na área Luiz Fernando Bateu para o gol Lá dentro Gol Aí o Bruno Nazário Faz a cobrança, não saiu, não saiu Alisson GOOOOOOOL Mais uma que tira o Pedro Raul Andrei, bateu, colocado, a bola sobrou Pro Igor Meritão, olha o Tales GOOOOOOOL No centro do gol Danilo Barcelos Ele na cobrança, pé esquento GOOOOOOOL E aí o Brusque Escorregou ali o Rodrigo Bom levantamento GOOOOOOOL Sobre um, o Kakai tirou Voltando no Eric Arrumou, levantou Gamalho lá dentro GOOOOOOOL Tocou pra trás Arrumou Dudu, limpou Botou na frente, perdeu o ângulo Tocou Gamalho lá dentro GOOOOOOOL O homem responsável por esse setor de criação Não tinha criado tanto Olha o Giovanni, olha o Giovanni Olha o Giovanni GOOOOOOOL Manuel tá na marcação Sai o cruzamento pra área Olha o Gamalho, olha o Gamalho Olha o Gamalho GOOOOOOOL Everton, linha de fundo Linha de fundo, cruzamento na segunda trave GOOOOOOOL GOOOOOOOL Momento de expectativa no Maracanã Com quase 15 minutos Nenê de Canhota bateu GOOOOOOOL Botou no peito, amaciou Botou no chão Trabalhou por dentro com o Nenê Pode até disparar o chute Ela desviou GOOOOOOOL GOOOOOOOL Aqui vem Nícolas Pé esquerdo GOOOOOOOL Mateusinho, pé esquerdo É o bom Tentou devolver Olha o recuo de bola Olha o Kaiser Invadiu Bateu Olha o gol GOOOOOOOL Pé esquerda já engatilhada Correu pra bola Tavares preferiu levantar Ela veio sem entrada de cabeça Lá dentro GOOOOOOOL Vinícius e Bruno Pacheco É o Vinícius da bola Faz o levantamento Desvio GOOOOOOOL GOOOOOOOL Paradinha lá pra área Tem o Léo Ceará O cruzamento vem A defesa corta Léo Ceará GOOOOOOOL Pode tomar a vantagem no confronto Vai Carleto GOOOOOOOL Preparou Paradinha Recolheu Correu Bateu GOOOOOOOL Vamos ver o levantamento Bola pra área O desvio Pra trás Contra GOOOOOOOL Mas quem chega é o Ceará E vem O Vina Tocou Tá pintando Mais um GOOOOOOOL Vai sobrar O rebote É do Vitória Pro Bocão Bateu Sotopraz GOOOOOOOL GOOOOOOOL Pegou no Samuel Xavier Ele invadiu O Lima veio junto Girou Lima vai fazer GOOOOOOOL Vai dançar desse jeito A partir daí torcerei pro afogado se isso acontecer Olha a ponte chegando Olha a ponte chegando pela direita Roger salvou Gol contra Colocando tanto no canto Olha a bola enfiada Vem na correria do Safira Roger pediu na área Cruzou Roger lá dentro GOOOOOOOL Escanteio pelo lado direito Bola ruim Dominou Bruno Reis Bateu no cantinho Lá dentro GOOOOOOOL GOOOOOOOL Tocou vantagem na última bola aérea Lazzarone fez o cruzamento A bola ainda fica na área Quem tira Zé Roberto GOOOOOOOL GOOOOOOOL Décimo sétimo jogo dele Nesta temporada pela ponte Pé esquerdo da bola GOOOOOOOL O Miguel no centro do gol Caju, cruzamento e o desvio GOOOOOOOL E não vale, hein GOOOOOOOL Linda, a bola tocou no fundo Tentou o cruzamento Direto GOOOOOOOL Lá vem pra bola o queco Levantamento Passou por todo mundo Olha a chance do empate Rafael Vaz GOOOOOOOL Encosta o Sandro na marcação Tales conseguiu tocar pro Benítez Clareou Pé direito Bateu Bala desviada GOOOOOOOL Partiu Bessa Bateu pra fora Cano vai pra bola Autorizado Partiu Cano Pé direito GOOOOOOOL Do Vasco Rafael Vaz Pé esquerdo GOOOOOOOL Do Goiás Partiu Pikachu Bateu Tadeu Partiu Queco Autorizado Bateu E é GOOOOOOOL Do Goiás Vai pra bola Pé direito GOOOOOOOL Do Vasco Lá vai pra quarta cobrança Rafael Moura Pé direito Na trave Experiente Bruno César Canotinho Partiu pra bola Bateu E é GOOOOOOOL Do Vasco Partiu Marcinho Pé direito Bateu Defesa Sabe de quem GOOOOOOOL Fernando Fernando Fiz o passe Daniel Borges Jogou no Toscano Já dentro da área Devolveu Daniel Borges Bateu cruzado Rodolfo Rodolfo GOOOOOOOL GOOOOOOOL Veio por dentro Partiu Faz o passe A frente Pra Vitão Vitão tenta Ganhou Jogou por dentro GOOOOOOOL GOOOOOOOL Toca lá na direita Com o Juninho Olha o América chegando Cruzamento Azevedo Azevedo de cabeça GOOOOOOOL Tomina Toca com o Diego Ferreira De letra Pro Juninho Diego Ferreira Aí o América Chega bonito Na área ALEEEE GOOOOOOOL No centro do gol Um grande goleiro Rodolfo Na batida Bateu GOOOOOOOL Tirar o Zé Ricardo Ponte Preta Buscando pelo menos O gol de honra Apodi Limpou Na área Bateu GOOOOOOOL Tá de brincadeira Hein Zé Ricardinho Liberou pro Sobral Tocou na frente Leandro bateu Lá dentro GOOOOOOOL E agora o Vina Tá na cara do gol Deu um tapa O gol tá aberto Vina Lá dentro Agora sim Ele vai pra cobrança Pé direito na bola GOOOOOOOL Já passou o Sobbs A enfiada de bola Pro Rafael Sobbs Pro Rafael Sobbs GOOOOOOOL GOOOOOOOL Na dividida Deu vantagem Arbitragem Entendeu que a disputa Foi normal Vina Devolveu No Sobbs Aí ele é perigoso GOOOOOOOL Chega no camisa 10 Do Ceará Boa triangulação Bergson Bateu pé esquerdo GOOOOOOOL Léo Chu Colocou velocidade Pelo lado esquerdo Cruzamento fechado Quem chega GOOOOOOOL Bola na área do Brusque Vem a cobrança Quem sobe Thiago GOOOOOOOL Vem pra entrada da grande área Daí pro Nazário É bom o ataque do Botafogo Cruzamento no alto É pro Babi GOOOOOOOL Bola mais atrás Pra Andrei Dominou Pode bater o Andrei Pé direito Eita com câimbras Lá fora do campo Egídio na cobrança Toque contra GOOOOOOOL Estilo de jogo Do Dragão Atenção Ferrares cruzou Muriel Soltou o Chico GOOOOOOOL Caingota Pra fazer o levantamento Ela vem na marca do pênalti Subiu Claro GOOOOOOOL Por um lado Pro outro Olha o Janderson Invadiu Janderson bateu Muriel Soltou pro miolo da área GOOOOOOOL GOOOOOOOL Bola nas costas Da marcação Atenção Cruzamento Por baixo Olha o GOOOOOOOL Do Matheus Botou uma boa grana No bolso também O clube Lá vem o lançamento Pra área Tira de cabeça O Reginaldo Sobrou no rebote GOOOOOOOL Tem mais vontade Agora o Marcel Tocou na frente Pro Dalberto O goleiro saiu O Dalberto Tocou pro meio GOOOOOOOL Léo Gamalho Na cobrança Pé direito Léo Gamalho GOOOOOOOL GOOOOOOOL Quase dentro do gol Do Thiago Volpi Agora sim Cobrança Descanteio Thiago pegou Deu rebote GOOOOOOOL A cobrança lá no fundo Ó pro Gabriel Sara Sobreviveu A marcação do Tinga Ele rolou atrás Ela é a chance GOOOOOOOL Tinga tem a bola Vai ter a companhia ali Do volante Felipe Tinga Arrisca Goloso Olha o São Paulo Na bola Que continua valendo Bom toque de calcanhar Igor Vinicius Pro meio GOOOOOOOL GOOOOOOOL Paulão botando um pouco mais atrás Tem levantamento outra vez A cabeçada GOOOOOOOL No segundo tempo Daniel agora no chão Entrou a dribles Rolou pra trás É a chance do empate GOOOOOOOL A cobrança do escanteio Parte o levantamento Lá pra dentro da área Tem o toque de cabeça Igor Gomes insistindo É o São Paulo apertando GOOOOOOOL GOOOOOOOL Nada satisfeito Aperta o São Paulo Outra vez o cruzamento A disputa em cima Bate de primeira Brenner Não Diego Chamando o Fortaleza A tabelinha do Yuri Cesar Pro David Na cara do gol Pra descontar Tá inteira aqui pro volante Mais uma oportunidade Tome passe pra área Vem o desvio GOOOOOOOL GOOOOOOOL O Adem autorizou Juninho correndo pra bola Bateu GOOOOOOOL Fora da área Pensativo Reinaldo partiu pra bomba A concentração do goleiro do São Paulo O Ellington Paulista Bateu GOOOOOOOL Segunda cobrança para o São Paulo Tietê correu Bateu GOOOOOOOL O lateral esquerdo do Leão Partiu Calmamente Bateu GOOOOOOOL Daniel Alves Olhando firmemente pro Max Wallef Vai ele Daniel Bateu GOOOOOOOL Ele vem pra bola Pé direito Marlon Olhou Bateu E é GOOOOOOOL Também Vem pra fora da área Pablo Partiu Bateu GOOOOOOOL Respirou fundo Max Wallef Partiu Bateu GOOOOOOOL Lutença Bateu Victor GOOOOOOOL Também Dando aquela respirada lá Hortência Vindo pra bola Yuri César É GOOOOOOOL E agora a Volpi Vem pra bola Pé direito Ele bate É GOOOOOOOL Aí vem Paulão Olhando pro Thiago Volpi Partiu O capitão Ele bateu E é GOOOOOOOL Entrado Parado Esperando Pelo camisa 3 Partiu Bruno Bateu E é GOOOOOOOL Osvaldo Correndo pra bola Vem Osvaldo Ele bate GOOOOOOOL Arboleda Correndo pra bola Lentamente Ele bate GOOOOOOOL Roger Carvalho Vem pra bola Bateu o zagueiro É GOOOOOOOL Max Wallef Nona cobrança do São Paulo Diego bateu GOOOOOOOL Beleza Aí vem Gabriel Olhando só pro gol Ele bate de pé direito Thiago Volpi O Leo Pelé Pode botar o São Paulo Nas quartas Partiu Leo Pelé Bateu É GOOOOOOOL GOOOOOOOL Aí na escorada pro Marinho Faz o giro Clareou pro pé esquerdo Soltou a bomba Fernando Pra Primeira participação do Felipe Viseu Abrindo pro Fernando Sobral Cruzamento na grande área VINA GOOOOOOOL Dispara Boa bola O Grêmio vem No talento de BP Beleza de bola Pro Isaac GOOOOOOOL Cortes Pro Diego Souza Levantou na grande área Taciano GOOOOOOOL Marcos Guilherme Recebeu Posição legal Cruzamento Toca de cabeça Pro gol Lá dentro Moisés pegou Puxou pra dentro Vem Internacional Tentou a tabela Voltou Moisés Tá na cara do gol Lá dentro Correu pra bola Jean Bateu Lá dentro GOOOOOOOL GOOOOOOOL Abraz Nonato Tentou a cavadinha Estica a perna no meio do caminho Tira mal Nonato Pro chute Jean Bateu roupa Galera do fez a fita Olha o gol Olha o gol Olha o gol Vai lá Depois eu completo Edenilson pro Rodinei Levou na entrada da área Cortou pro pé esquerdo Bateu colocado GOLASSO GOOOOOOOL O Atlético tá com um a menos Marlon Freitas saiu Tá aqui sendo atendido Acho que não volta mais Atenção a chance do Atlético Bola dentro da área Brandão bateu Cruzadora Vai Entrando Olha o gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL Foi pra cima né Cortou os olhos Vai lá Luiz Olha o chute de fora GOOOOOOOL Kevin Levantou Bola pelo meio Sai João Carlos Deu um tapinha Guilherme bate pro gol Ela estoura ali em cima do Canu Na trave Chamou o Isla Isla protegeu Cruzamento Olha o Pedro Tocou na trave Voltou pro Benrique GOOOOOOOL Arão tenta fazer o passe Na ponta direita Pro Mateuzinho Deu bom Cruzamento pro Pedro Fechou Pedro Dominou Girou Pé esquerdo Bateu bonito GOLASSO Everton Ribeiro Mateuzinho opção Que linda Bola pro Mateuzinho Bateu pro gol Olha o Pedro GOOOOOOOL Arão veio na marcação Mateuzinho Desarme Foi limpo Foi na bola Arão passou errado Bola sobrou no Eric Bateu bonito Que golaço Tocou pro Bruno Henrique Passou o Lincoln Boa bola Lincoln devolveu Bruno Henrique Bateu Espaumou Voltou Bichael GOOOOOOOL Bola dominada Recebeu pelo meio Vai tentar a finalização Túler Travou Legal Bicholi recebeu Que lindo lance Bateu GOOOOOOOL Zé Rafael se projeta Bota na frente Vai contra o Hiller Foge da falta Grande lance do Zé Rafael Cruzou pra quem chega de trás Rafael Venga Para você que está chegando agora Felipe Melo voltando a ser volante Nessa formação do Palmeiras Olha o esticão Boa bola na frente Wesley invadiu a grande Pintou o segundo GOOOOOOOL Daqui a pouquinho Nove e meia da noite Tem mais Copa do Brasil Pra você aqui no Sport TV Agora tem o Palmeiras avançando Rony cruzou pro Wesley A defesa rebateu Luiz Adriano Do Sport TV Olha a arrancada do Morato Leva na entrada da área Rolou pro Hurtado De frente pro GOOOOOOOL GOOOOOOOL Pois não Vamos ver essa bola do Verão Trabalha com o Rony Rony na esquerda Pro Vinha Faz o cruzamento Pra Luiz Adriano Passou pra ele Verão GOOOOOOOL Vem aí o Berola Errou a jogada Berola tocou Olha a chance do Toscano GOOOOOOOL Corinthians O América torce pelo goleiro Partiu o Fagner Pé direito na bola GOOOOOOOL Rodolfo contra Cássio Cássio contra Rodolfo Rodolfo partiu Bateu GOOOOOOOL Rogério Sene Sara Lá vem o São Paulo Beleza de bola Cara a cara Brenner bateu pro gol GOOOOOOOL Bruno Henrique O Flamengo tenta uma resposta Beleza de bola É pro Gabigol Finalizou Gabrigal GOOOOOOOL Esse é Léo Pereira Voltando com o Hugo Souza Olha o Hugo Olha o gol GOOOOOOOL Preparando o cruzamento Pra dentro da grande área Lá vai ela Lá pra dentro Chegou do Luciano Desviou pro gol Eduardo Baladão Também E o Leone Rocha É o Bandeira E o árbitro dá Mas conseguiu arrumar bem Com o Reinaldo Cruzamento pra área Olha o toque de cabeça Pro gol GOOOOOOOL Arrancada com o Daniel Chegou E fez um corte ruim O Willian Arão Dominou o Pablo Pablo gingou Na frente da marcação Do Léo Pereira Bateu pro gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL O Pepe Enfiada de bola Nas costas da marcação Pra Vitor Ferraz Invadiu a área Tem cruzamento GOOOOOOOL Aí o Nenê Empurrando lá Do outro lado Pro avanço De Reiner Ele chega cruzando GOOOOOOOL 42 minutos e meio Jean-Pierre partiu Bateu GOOOOOOOL Vem pra dentro Mateuzinho Diogo Pepe Vem no toque de bola Tem cruzamento Diego Souza GOOOOOOOL No talento de Pepe Diego Souza Pede bola pra Diego Souza Cara a cara Dominou Bateu GOOOOOOOL Vem pra fazer o corte ali O Lindoso Sobrou ainda pro time do América Abertura De novo Diego Ferreira Vai pro cruzamento Pro Miola Dá de cabeça GOOOOOOOL GOOOOOOOL Pra grande área Vai pro desespero internacional Bola aérea Tem perigo Pode sair o GOOOOOOOL GOOOOOOOL Caminha pra bola Léo Baço Tiago Galhardo Vai pra cobrança Tiago Galhardo Pra fora Messias Messias É o Rodrigo Lindoso É o Rodrigo Lindoso Pra cobrança Converteu Daniel Borges Vai pra bola Daniel Borges Mandou pra fora Edenilson Vai pra cobrança Edenilson Bateu Bateu muito bem Bateu muito bem Subro Lomba Sabino 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 Mas que tranquilidade Iuri Alberto Iuri Alberto Iuri Alberto guardou Caminha pra bola Toscano Toscano Com muita categoria Caminha pra bola Rodinei Rodinei Bate Guarda João Paulo Vai pra bola João Paulo Bateu muito bem Bateu muito bem Vai o Praxedes Pra bola Praxedes Bateu E bateu muito bem O Ninho Vai pra cobrança Mas que categoria O Endel Pra bola Pra fora Pra fora O Luiz Otávio Vai lá em cima Atira Baixada Não ficou com ela A sobra do Zé Rafael Fez a finta Bola tentativa Do Veiga A bola sobrou Pro Scarpa No Chu Chu foi o comprapão Traz meia dúzia pra mim Olha o Verão Tá na área Vem Palmeiras Rolou pra trás O Vida deixou passar Quem chegou Competitividade E também com a bola nos pés E se manda o Palmeiras Mais uma vez com o Verão Puxou pro pé direito Vai partir Com o pé esquerdo Pra bola Aí a cobrança Gol No Palmeiras Lucas Lima Rafael Veiga Tá na grande área Também o Aníbal Vem o cruzamento Veiga de letra Gol Tenta a finta Foge do Marcos Rocha Toca por dentro Vira na tabela Saiu na cara do gol Golaço Gol Vai partir do Bruno Pacheco Cinco jogadores Do Vozão Na grande área Thiago Gol E o Ferreirinha Vai pro fundo Ferreirinha Que lance do Ferreirinha Bateu pro gol Volta A bola voltou Armoreno Dia do Souza Gol Rodríguez Dominou Achou o espaço Bateu pro gol Gol Para o time Do Palmeiras Quase 40 Lucas Lima Bola viajando Vem o toca de cabeça A defesa A bola voltou pro Rony Tanto quanto o Gustavo Pobô Vista bola aérea Olha o levantamento Toque do Gustavo Gol Gol Que se manda na habilidade Do Rafael Veiga Foi tocado pelo Tassiano Ficou firme Não caiu Abriu na esquerda O Wesley bateu pro gol Ataque pode ser fatal O William Rolou a bola Na esquerda Pro Rony Chegou o Matheus Henrique Rony segurou Olhou Foi pra cima Conseguiu escapar Gabriel Menino Pro gol E o Palmeiras Comemora Corre Grita Grita Hoje sim Palmeiras É Campeão Hoje de novo Palmeiras É Próximo